Voltamos com Assim Fica Fácil, agora a Dayana já preencheu aqui, ó, os dois bracinhos recheados, tá? E ela vai fazer a montagem dos dois. Eu vou aqui, ó, só fechar essa parte aqui do bracinho que eu deixei. É bom até mostrar isso, ela recheou ele bem recheadinho, mas sem ficar duro, tá? Ele tá fofinho, mas não tá duro. Então, ó, aqui eu vou fazer aquele mesmo pontinho que eu ensinei pra vocês, ó. Faz a mesma coisinha. Como é rapidinho. Ó, você vê que ela faz alguns pontos, depois puxa tudo, ó. É que nem fazer ponto no braço da criança. Ó, e vou arrematar aqui. O teu filho levou muito ponto? Ainda não. Você levou muito ponto? Eu levei, muito. E seu marido? Não, não tanto. Não tanto? A minha mãe diz que eu tenho dois irmãos, né? Que dos meus dois irmãos eu dei mais. Você foi a pior. Foi. Eu era a pior. Também era aquele que tava trabalhando. Então, vamos lá. Aqui tá pronto. Vou passar agora pra roupinha. Tá. A roupinha, gente, é uma roupinha bem simples de fazer. Feita com carinho, cuidado e capricho. Fica linda, ó. Uma tira de tecido. Tá. Aqui tem exatamente 75 centímetros. Tá. Por 15 centímetros de altura. Perfeito. Costurei uma rendinha aqui na ponta, tá? Sem mistério. E aí eu dobro aqui. E nessa lateral eu fecho, tá? Como se fosse um tubo. Olha, de um metro de tecido você consegue tirar 12 roupinhas dessa. Sim. 12? 15. 12? É. Você tira 75 de largura. Vamos dizer que tem uns 50 de tecido. Sim. Já são 6 vezes 2, 12. Muito bem. Então, ó, já dá pra você calcular aí, ó. E sobra 10 centímetros. Sobra ainda um pouquinho. Então, vamos lá. Fiz isso. Aqui eu já adiantei. O que que nós vamos fazer? Aqui na parte superior, eu fiz uma virinha, ó. Tá. Com tecido. Uma barrinha pequena. E aí eu vou aqui, ó. Vou fazer um pontinho. Tipo fuchico. Tipo fuchico, só que virando. Não fazendo aquele alinhavinho entre sais só. Mas tem muita gente que faz fuchico assim. Que faz viradinho, né? Faz viradinho. Pra poder dar um acabamento. Isso. E eu gosto mais, ó. Faço assim porque ele esconde a linha. Ó, você vê que ela passa por baixo, sai em cima e volta lá pra trás. De novo, aqui eu uma, ó. Venho por cima, por baixo, por cima. Isso vai dando um... Como é que chama esse ponto? É chuleio isso? É chuleado, eu acho. É chuleado, né? Ó, puxei. E eu já fiz na peça toda, na verdade. Só finalizei aqui pra vocês. E nós vamos puxar isso aqui e vestir na bonequinha, tá? É um vestidinho... Eu tenho algumas meninas que eu conheço que, inclusive, usam esse vestidinho assim. Dessa altura. Na altura? Hoje em dia? Hoje tá complicado. Ó. Então eu fiz aqui, vou puxar no pescocinho da minha bonequinha. Tá. Aí ajusto aqui o tamanho. E vou arrematar. Lá faz o arremate. Simples. Não tem nada de complicado até agora. Ó, um pontinho. Passo aqui dentro dessa argolinha. Existem esses bonequinhos, esses gingers de MDF também, não existem? Existe. Existe. Existe com a perninha articulada. É que se você não quiser costurar muito, você pode fazer, inclusive, com o MDF também, que vai ficar bonitinho. Você pode adaptar. Né? Ó, vamos arrumar aqui o vestidinho. Vai ficar assim, tá? Tá. Então aqui, ok. Agora vamos aqui trabalhar o meu bracinho. Tá. Então, de um lado e do outro. Primeiro montou a roupa pra depois colocar o braço. Aí eu vou pôr o bracinho aqui por cima pra fazer o acabamento. Aí eu não preciso usar aquele agulhão. Lembra do agulhão? Sim, o agulhão, ele é uma coisa que me dá um pouco de medo, inclusive. Como é um braço pequeno, não preciso usar uma agulha tão grande. Pode usar a agulha que você tem em casa. E tudo certo. Ó, passei o nozinho pra baixo, passei a agulha pra cima. Vou trabalhar com um botãozinho de madeira. Pode fazer um pouquinho mais pra cá, do Daniel. Tem uma tendência da pessoa ir indo embora. Ah, né, cara. Tá na manhã, agora. Ó. Põe o bracinho. O botãozinho é quase da cor da... Aqui eu tô usando um botãozinho de madeira. Tá. Mas pode ser... Ah, se quiser colocar um vermelhinho pra tudo dar com vestido, tudo certo. Pode, de coraçãozinho, de florzinha, ó. Prendi o botão aqui. Vou passar pra cá. Então com a agulha mesmo, ó. Pega só um botão na frente. Sim, melhor. Passo de um lado. Pronto. Tá. Como ele ainda não tá tão cheio, então eu consigo passar com a agulha curta numa boa. Vou pegar o outro braço. Se ele tivesse muito cheio, só o agulhão resolveria. Ah, só o agulhão. Porque senão a agulha entortaria. Certo. Ó. Pega o outro botãozinho. E vou voltar lá do outro lado. Tá. Aí aqui você precisa voltar e prender, né? Mais uma vez. Eu vou pular essa etapa pra gente ganhar tempo. Tá bom? Então, ó. Eu faço pra acabamento, eu faço assim, ó. Eu passo a linha aqui debaixo do bracinho. Tá. Me mostra de novo, porque a linha é muito escura. Só pra quem não entendeu em casa. Às vezes a pessoa toca a campainha e a pessoa perde a informação. Então vamos lá, ó. A linha tá aqui. Tá. Aqui. Vou dar a volta aqui, ó. Debaixo do braço. Tá. Aí eu pego esse elo aqui, ó. Você segurou esse fio, então, antes de passar a linha. Isso. Segurei essa pontinha. Tá. E, ó. Puxo. Dá um nozinho aí. Seguro de novo aqui, ó. Seguro aqui. Vou de novo. Passa de novo. Debaixo do braço. E aqui dentro. Quantas vezes você faz? Três? Faço umas três vezes pra ficar bem reforçado. Praticamente um nó de pescadores. Tá segurando. Tá segurando o fio de nylon. Seguro. Pronto. Então aqui meu bracinho já tá pronto. Agora vamos fazer o rostinho da bonequinha. Então pra isso nós vamos usar. Eu vou usar aqui cola de silicone, tá? Uma cola fria. Quem quiser fazer à mão, tem toda a liberdade de fazer com pontinho à mão. Vai do gosto de cada um. Isso. Né? Então aqui, ó. Sebeu um pouquinho, mais pra cá. Sim. Eu vou traçar aqui um contorno na cabecinha dela. Ó, você vê que ela vai sem medo, gente. Você viu assim, tipo, foi, ó. Um contorninho na cabeça. Olha com a cianinha. Com a cianinha. O bom dessa cola fria é que ela não marca. Ela desaparece completamente. Cola de silicone normal, né? Normal. Temos várias aí no mercado já. Ah, tem um monte. Hoje em dia... Ó. Prendi aqui. Eu tô usando uma, Diana, que tem um biquinho mais fácil de aplicar. E que ela não fica lá em cima esperando. Não tem que ficar esperando, sabe? Descer? É. Porque é rápido. Me conta. Depois te conta. Por favor, que o inconveniente dela é só esse. Pois é. E o bico aplicador é mais fácil de aplicar. De aplicar, né? Ó, e aí aqui eu tenho um tecido. Esse aqui é o Microsoft, que ele tem uma textura meio aveludada, tá? É tipo um soft, só que é micro. Isso. Ele é mais fininho, na verdade. Pode ser um feltro também vermelho. Eu peguei o que eu tinha lá. Ah, porque você vai fazer um... Aqui um laço. Não, um momento tenso esse, gente. Abre de novo a mão. Ó. Ó lá. Fazer um laço. Então eu vou fazer como... Na época de Natal, as pessoas precisam aprender a fazer laço direito. Tá bom. Então, ó, eu vou falar como eu falo pros meus filhos. Ensinei eles a amarrarem o tênis, ó. Tá. Duas orelhinhas de coelho. O coelho deu a volta. Entrou na toca. Achou o ovo de páscoa e foi de boa. E aí puxamos, ó. Dá aquela ajustadinha. Ajusta pra ficar bem bonito o seu lacinho. Aqui eu tô fazendo com isso, mas pode ser uma fita. Você pode usar sua criatividade aí. Com a fita também funciona muito bem isso, né? Pronto. O segredo do laço, além de fazer esse movimento, é mais é o ajuste. Tá. Tá? Às vezes as pessoas acham que o laço dela é feio porque ela não ajusta. Porque ela não dá aquela organizada necessária, né? É, no laço. Só isso. Então agora vamos aqui, ó, finalizar. Pra colar aqui. Mas antes eu vou pôr os olhinhos. Perfeito. Não. Deixa eu só pegar mesmo. Os olhinhos. Os olhinhos. E tem a maquiagem também que você vai fazer, né? Sim. Muito bonitinha essa tua cestinha. Você que fez? Foi. Você podia vir ensinar aqui depois, né? Eu venho. Porque é muito bacana pra você organizar aí, ó. Você viu pra pôr plumante? Também, ó. Isso aqui é uma lata. Ó que legal isso, gente. É uma cestinha aqui pra organizar a vida de vocês aí, ó. Seja com pincel, com agulha, bola quente, tá vendo? Olha que legal. Você podia vir ensinar a fazer isso aqui. Vem assim. Já ensinou em algum lugar a fazer isso? Não. Não? Não. Assim não. Então aqui, ó, eu vou marcar. Então eu vou pedir, só antes que você comece a fazer isso, que eu demanda um pouco de atenção, eu vou dar um recadinho. Tá bom. E aí eu já volto, tá? Eu queria convidar todo mundo que tá assistindo, que não é sócio ainda da Rede Século XXI, a ser sócio aqui da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI. Como que você pode fazer isso? Ligando pra 0800-777-0021, se for de telefone fixo. Se for de celular, 19-3871-9620. Você vai ligar pra participar do sorteio? Já aproveita e se torna sócio. Aí você pensa assim, ó, mas como que eu vou me tornar sócio? Com que valor? Com o valor que você quiser. Você escolhe qual é o valor e escolhe, inclusive, a maneira de executar essa doação. Que pode ser no débito automático, pode ser no cartão de crédito e pode ser através de boleto bancário. Eu acho no débito muito mais fácil, que aí você nem se preocupa mais. E esse valor que você vai escolher é do tamanho que você pode colaborar. Quando você colabora e se torna sócio aqui da Rede Século XXI, a gente pode fazer programas mais legais, fazer eventos mais legais e cada vez crescer mais a emissora junto com você. Porque a Rede Século XXI é sua. É você que colabora e faz isso acontecer. A gente está agora com o projeto da edificação da Igreja das Mãos Enseguentadas de Jesus. E é óbvio que você vai fazer parte dessa história também, se tornando sócio. Se você já é sócio, a gente queria pedir que você colaborasse fielmente todos os meses para que a gente pudesse contar com essa sua contribuição e pudesse crescer cada vez mais. Então, se você já é sócio, seja fiel à sua doação. Se você ainda não é sócio, participe 0800-777-0021-193871-9620. Qualquer dúvida que você tenha e não quer dar uma ligadinha, você pode entrar no site e se informar mais, que tem várias informações legais. Mas é muito mais bacana ligar aqui no Call Center. As pessoas são super queridas, super legais, simpáticas. Conversa com a turma e aí você vai entender tudo bonitinho, certo? A gente conta com a sua ajuda para poder crescer cada vez mais. Desejar muito obrigado, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta.